Existe o nosso signo, né? Eu sou de gêmeos, por exemplo, os nascidos numa determinada data corresponde a determinado signo. Aí existe também o signo ascendente, você já ouviu falar? O signo ascendente é o signo da hora que você nasceu, por exemplo, eu nasci dia 10 de junho às 3 horas da tarde, ou seja, por ser 10 de junho eu sou de gêmeos, mas por ser 3 horas da tarde meu ascendente é escorpião. O ascendente é talvez mais importante, né? Porque ele diz como que você é na sua essência, a sua personalidade. Yara Ramos, nossa astróloga querida, vai falar a respeito do signo ascendente pra gente entender melhor isso, né? E saber interpretar a personalidade das pessoas, isso vai facilitar muito o convívio entre elas. Olha aí. As pessoas sempre me perguntam o que é ascendente dentro da astrologia. É a aparência da pessoa, a comunicação dela com o mundo externo. Mas o ascendente, ele é determinado pelo horário em que a pessoa nasceu. Por exemplo, alguém de gêmeos que nasceu das 4 às 6 da manhã, ele é gêmeos com ascendente em gêmeos mesmo. O ascendente significa na hora em que você nasceu, qual era o seu horizonte, isto é, em que lugar que o sol estava atuando, quando você nasceu. A mistura do signo solar e o ascendente é a personalidade daquela pessoa. É o jeito que ela sente por dentro, do jeito que ela é, qual é a sua sorte, a sua vocação, a sua comunicação com as outras pessoas, a sua vocação para estudo. Então, cada ascendente inclina para uma gama de coisas, tanto na vocação como no seu modo de ser. Viu, gente? Tanto o modo de ser, a essência da pessoa, quanto a vocação dessa pessoa. Então, depois você procura... Inclusive, a Yara tem livros a respeito disso, para você identificar o seu signo e o seu ascendente e saber também se analisar, se autointerpretar, entendeu? E isso melhora muito o convívio entre homem e mulher, amigos, parentes, trabalho. Quando a gente sabe que a pessoa é de determinado signo com o seu ascendente, a gente sabe como que é ela na essência, entendeu? Fica a dica, tá?